E aí pessoal, com mais um vídeo aqui pro canal, desculpa estar gravando na vertical Continuidade daquele vídeo anterior, aqui é a bordo do Fuscão, noite sexta-feira Fusca, visibilidade traseira, quase nula Pegando aqui mais uma vez aquela avenida Super Wolf Ventada, Guaicurus Então pessoal, estamos aí já caminhando para mais um final de ano Estamos na metade do mês de outubro de 2021 Graças a Deus todo mundo vacinado Logo logo tomaremos a terceira dose Essa avenida aqui é complicada Povo Batida De ônibus, de carro Povo aqui, essa avenida é uma das campeãs em acidente Pra você que vai começar a dirigir aí ou dirige, tome muito cuidado Flagramos aqui com exclusividade Esse acidente A avenida também na escura, faltou luz devido a chuva Vários pontos da cidade Uma situação de caos aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Árvores caída Dirigir nesse tempo exige muita atenção Porque eu tinha reparado Esses fios brilhando Essa avenida está bem no escuro mesmo Vale a atenção redobrada E picada Pra você que dirige Principalmente a bordo do Fusca Que já não é aquela visibilidade Mas Dentro do possível Estamos aí Estamos já quase chegando Nosso ponto de Nosso destino Valeu pela companhia Até o próximo vídeo